Olá, amigos de todo o Brasil, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. Queria mandar um abraço a todos os estados, Distrito Federal e os países da América Latina que pega o sinal do Diário Popular IPTV. Aquele abraço e a você do canal de boa no YouTube, eu peço que se inscreva, dê seu compartilhamento, comente lá as entrevistas. Queria mandar aqui um abraço a Juracimatos no Rio de Janeiro, a família Santos em Belém do Pará, a família Barbosa em Brasília, né? Estão aí curtindo o canal de boa. Olha, eu tenho a maior honra e satisfação de receber aqui o nosso amigo Coronel Monteiro, o José Ribamar Monteiro, que é Coronel R1 do Exército Brasileiro, como também é o Superintendente de Patrimônio da União do Governo Bolsonaro. Ele também é Presidente Estadual do Partido Aliança pelo Brasil. É um partido aí novo que vem, né, com força. Ele vai explicar se vai estar pronto para as eleições do ano que vem. Coronel Monteiro, boa tarde. Uma satisfação recebê-lo aqui no canal de boa. E agora tem a parceria do Diário Popular IPTV para todo o Brasil e América Latina. Olha que alegria, no canal de boa, no Diário Popular, isso é tudo o que um servidor público, uma pessoa que é alguém que está disposto a se expor nesse nosso cenário político maranhense, almeja para conversar com você. Então, no canal de boa, no Diário Popular, eu tenho a oportunidade de dizer para você, que está me ouvindo e me assistindo, que nós estamos aqui trazendo uma mensagem de renovação da política. Nós sabemos todos que a política deveria ser a mãe de toda a movimentação que o Estado e a nação podem produzir para o bem-estar popular. Nem sempre acontece isso. Mas nós agora estamos trabalhando para que a gente possa ver na política o exemplo de correção de atitude por parte do cidadão. Eu não quero projetar minhas ações, seria até um pouco de arrogância da minha parte. E essa amizade de arrogante eu não tenho. Eu quero dizer que o Brasil mudou. Mudou de maneira impressionante. Nós vínhamos com quase 15 anos de estagnação e até de retrocesso. Perda de emprego, o Brasil regredindo, desmoralizado mundialmente. E o Bolsonaro assume, assume quase como uma revolta popular contra aquele Estado de descalado quando passavam os governos do Brasil. Com dois anos e meio de governo, nós já vemos e ora enfrentamos uma pandemia, coisa que nunca a nossa geração viu em lugar nenhum do mundo. A pandemia, ela é uma epidemia mundial e não se viu antes. A última pandemia que se viu foi a Grito Espanhola, antes da Primeira Guerra Mundial. E agora nós estamos nos deparando com outra pandemia. Essa a gente não sabe de onde veio, como veio, quem trouxe, quem exportou. Não se sabe, mas a gente tem cenas de desconfiança nisso. Mas não é o tema. Bolsonaro enfrentou isso aí e o Brasil está progredindo. Os empregos estão sendo retomados. As nossas ferrovias, as nossas rodovias, os nossos corpos, aeroportos, tudo isso está tendo uma nova dimensão. O cidadão está tendo uma dignidade. O Brasil está retomando o caminho do progresso. Vejam vocês o que Bolsonaro fez no Maranhão. Não é o Coronel Monteiro nem que a superintendência fez. O que Bolsonaro fez no Maranhão, as rodovias do Maranhão, de ação, coisas de cinema. Com mais de um talmo de espessura do astal. Quando se via naquelas MA, lá na banda de Paulinho Neves, que eu mostrei uma vez, com menos de 10 centímetros, com menos de 5 centímetros. Em alguns lugares, com 2 centímetros de espessura. Um dedo, 2 centímetros de espessura. E agora no Paulo. Gente, é qualquer coisa impressionante. Aí nós estamos vendo os pocos como a outra dimensão. Os aeroportos concedidos e já estão com melhorias gritantes. A nossa economia, o nosso Bolsa Família repaginado, o antigo Minha Casa Minha Vida, cada vez amarelo agora. Outra estrutura. Então, meu povo, o Brasil está dando certo. Só não vê isso. Quem quer brigar contra o Brasil, quem quer retomar o poder, não se fala mais em corrupção. Nós temos ainda como coisas importantes que nós estamos abordando é a questão política. Nós estamos vendo que a direita do Maranhão está começando a aparecer. Porque a esquerda vem com um projeto de poder e muitos de nós acreditou que o atual governante do Maranhão, ainda que sendo de esquerda, pudesse desenvolver o Estado. E o que se viu e o que se vê hoje, o Maranhão é um Estado. Com índices sociais vergonhosos, nós somos o último Estado da federação. Em tudo, até a aplicação de vacina. Nesse sentido, coronel, me lembro muito da sua luta no início da direita do Maranhão. O senhor realmente começou. O senhor se lançou candidato ao cumprir. E aquela luta, aquele grito de esquerda muito forte, começou a recuar. Aí você teve Brasília, começou a organizar e veio com força aí com o governo Bolsonaro, que lhe chamou logo a ser superintendente, merecida nomeação. E nessa luta toda da direita, o senhor é o percurso disso, é o pioneiro. E eu sempre falo que é importante que a direita se organize, porque ainda está engatinhando, embora o governo federal tenha feito, sim, várias ações no sentido de melhorar, inclusive na questão da destinação de recursos federais ao combate à pandemia. É bem interessante essa abordagem, porque algumas pessoas têm me dito, coronel, o senhor é o líder da direita do Maranhão? Não, eu não sou o líder, eu sou um líder. Sou o que algumas pessoas, várias pessoas, muitas pessoas, me procuram, me estimulam e dizem que seguirão a orientação que nós tivemos nesse caminho para a mudança do nosso Maranhão em 2022. Então, nós não temos o direito de nos arborar como sendo o líder. Nós somos uma liderança, nós respeitamos as lideranças novas que estão surgindo. A nossa experiência nos diz que, primeiro, há quatro anos atrás, nós tivemos uma experiência, tivemos estímulo para lançar na política. Entretanto, diz o sábio político que quem não tem partido não tem mandato. E nós verificamos isso. A dificuldade de conseguir um partido para nós lançarmos uma candidatura não foi fácil. Nós preferimos recuar, porque seria desgastante uma briga para conseguir uma legenda para uma candidatura. Então, recuamos, achamos prudente, não somos temerários, nós somos ousados, sim. Nós acreditamos no nosso Brasil e no nosso Maranhão. Vendo o nosso Maranhão estagnado com a situação de escalável, nós entendemos que nós tínhamos a obrigação de enfrentar essa realidade e buscar fazer parte da mudança. Nesse fazer parte da mudança, nós colocamos o nosso nome, não pretendemos nos candidatar ao governo do Estado. Nós temos a convicção de que nós faremos um trabalho muito bom numa candidatura a deputado federal. Essa será a nossa pretensão para o próximo ano. Uma candidatura a deputado federal onde nós vamos buscar um assento na Câmara Federal com o intuito de apoiar o Bolsonaro, brigar pelo nosso Maranhão e fazer a diferença lá. Porque nós sabemos dos nossos problemas, nós conhecemos a nossa realidade. Então, nós temos condições de enfrentar a Câmara dos Deputados, brigar pelo nosso Estado e conseguir muita coisa para o nosso Maranhão. Não tem dúvida nenhuma. Como o senhor bem falou, o Maranhão ainda é um dos Estados, não um Estado de maior pobreza, de ideais baixos ainda no Brasil. Por tudo, a gente vem falando que as pessoas precisam olhar, ver essa política arcaica, precisa acabar. Renovação na política precisa ser implementada para melhorar a vida de todos. Chega de corrupção. E, nesse sentido, o presidente Bolsonaro, com muito desejo de que o Aliança pelo Brasil se torne uma realidade, poderia falar um pouco dessa questão como está. Se não for, ele vai ter que migrar com algum partido de direita, PP, PLTB, o próprio PTB do Roberto Jefferson. Enfim, são nomes de siglas que devem estar estudando. Como é que o senhor vê essa questão? A criação do Aliança pelo Brasil, sai ou não sai? A questão do Aliança pelo Brasil, o Maranhão, é de Estado. Nós somos o segundo Estado no Brasil com maior número de acoiamentos. Nós só perdemos para São Paulo. Ora, São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. O Maranhão é um dos menores colégios eleitorais do Brasil. O Maranhão é um Estado dominado pelo comunista. Não é pelo comunismo, é pelo comunista. E nós somos o segundo Estado em apoiamento. Nós montamos uma equipe de apoiamento maravilhosa. Pessoas abnegadas, não só em São Luís, como também no interior. Imperatriz é um polo nosso que está dando um show de apoiamento. São Luís, a Praça de Odoro já está consagrada como a Praça da Aliança. Nosso grupo que trabalha lá na Deodoro, coleta na assinatura, fez um trabalho maravilhoso. Mas nós, embora estejamos com mais de um bilhão de apoiamentos feitos no Brasil inteiro, nós só precisaríamos de 490 e quase 492 mil assinaturas, o TSE não está dando vazão à nossa demanda. Com isso, nós provavelmente não conseguiremos até dezembro fechar esse número de 492 mil assinaturas. Até agora, o TSE só liberou da ordem de 120 mil assinaturas e está represando o restante. Então, provavelmente, o Aliança não será um partido viável para as eleições do próximo ano, porque teria que estar pronto até dezembro deste ano. Bem, não saindo do Aliança, como é que se fica? Vários partidos têm nos procurado. Vários. citaria PTB, PMB, PRTB, PSL e outros tantos. Temos procurado Bolsonaro, temos procurado, e nós temos administrado isso dito com frequência. Nós só decidiremos o nosso partido na hora em que o presidente Bolsonaro decidir. Quando eu vi pessoas se lançando candidato a Senado ao governo do Estado antes da hora, eu alertei o presidente Bolsonaro em reunião conosco e estabelecer o seguinte. Quem escolhe candidato a governador e a senador em cada um dos estados é a direção nacional do partido ao qual ele estiver criado. não é porque eu sou coronel do Exército que eu boto isso como disciplina imposta. Não. É formação, a disciplina, o respeito, a obediência. Isso não é subservência, isso é virtude que deve ser cultuada. Se nós temos lealdade para o presidente e ele diz isso para a gente, nós não somos obrigados a seguir. Mas na hora em que nós seguimos o presidente, nós somos obrigados a acatar essa orientação. E a orientação é o candidato a governador e a senadora Maranhão sairá na hora em que a direção nacional do partido do presidente Bolsonaro decidir. E quem ele decidir, nós vamos seguir. Eu não vou seguir qualquer um, não. Eu vou seguir aquele que a sábia decisão do presidente Bolsonaro nos indicar. Então, nós iremos para o partido que o presidente nos orientar. e os nossos candidatos serão ex-candidatos. A minha candidatura a deputado federal já está avalizada pelo presidente. E nós vamos trabalhar nesse rumo como candidato a deputado federal para honrar o nosso Maranhão. Perfeito. Olha, o coronel Monteiro aí com muita gara, com alto, com seus 17 anos, com muita energia. Eu quero chegar aí à solidariedade que Deus o permitir, e vai permitir, e dizer que realmente tudo o que o senhor falou é o que o Brasil precisava, de uma nova disciplina, de uma nova mentalidade. E o governo de Bolsonaro trouxe isso. As questões dele, inerente à personalidade dele, é normal. porque as pessoas não entendem que está cheio essa questão de fazer, coluio entre grupos e com isso levou à corrupção no Brasil. Lava Jato vai para um esgoto, a céu aberto, e isso realmente foi uma tristeza que a gente viu. E muitas das pessoas criticam a questão do presidente pelas atitudes dele, mas é uma atitude pessoal dele, mas tem a disciplina militar, tem o general Morão, enfim, eu acho que o país passa por uma nova renovação política, no sentido da disciplina, entender, como você falou, precisa levar isso aí como um refúgio para a vida, porque as novas gerações que virão, caso meu filho, netos, vão ver que realmente aconteceu algo melhor, uma injeção melhor para o país para melhorar a vida de todos das gerações futuras. Eu queria lhe agradecer a sua presença aqui, eu queria pedir o senhor aí as suas cordiais declarações a seus amigos, queria lhe parabenizar pela coragem de ser candidato ao deputado federal, que vai vir, que vai dar certo, e parabenizar o presidente que lhe permitiu me dar esse apoio, e é o que o senhor falou, realmente tem que aguardar e esperar as alianças que vão surgir de Brasil para poder também afirmar a renovação do mandato do presidente. Por favor. Amigos e amigas, eu tenho que dizer para vocês algumas coisas, a título de despedida, uma delas é o seguinte, você quer conhecer as pessoas, vá na delegacia, vá lá, procure a ficha corrida da pessoa, está limpo, ótimo, converse com os amigos, vejam o que essa pessoa já fez, aventureiro, não deve ter espaço na nossa hora de votar, quem tem que ter espaço, não é só quem tem experiência, quem tem 73 anos de cabelo branco, não é isso, é a experiência de fazer a coisa certa, aonde andou quando saiu deixou saudades, fez uma obra ou faz uma obra, o pessoal da Vila Nova nos conhece, estamos 20 anos lá, trabalhando em Pearl, em uma creche que tem o nosso selo lá, nós trabalhamos dentro do exército, saímos de maneira de cabeça errada, já fomos professor universitário, já fomos comerciantes, já fomos bancário, já fomos secretário municipal, agora somos superintendente de base de morte, em cada lugar um pouco de trabalho suor e dignidade, sobretudo, então na hora que você tiver que decidir pelo seu candidato, preste bem atenção, quem decide o futuro do Brasil, o futuro do nosso Brasil é o teu voto, é o teu voto que decide isso, então na hora que você for decidir, pense muito bem a pessoa para quem você vai entregar o futuro do Brasil, é muito importante, está certo? Um grande abraço, Deus nos acompanhe, sempre. ok, eu queria mandar um abraço à esposa do Coronel, ao Jean, à sua esposa, ao subtenente Fabiano, que está aí no grupo, grande amigo, contudo, eu me despeço pedindo seu like, se inscreva no canal de boa e na plataforma digital www.diariopopularma.com.br Oxe abraço!